Fala pessoal, aqui é o Thiago Nigro. Vim gravar hoje algumas coisas aqui na B3 e vim aproveitar para gravar o Minuto B3 de hoje. Então, você confere agora o que aconteceu de mais importante, olha só, nessa semana inteira na Bolsa do Brasil. Olha que bacana, tem novos fundos para você diversificar sua carteira e tem aulas gratuitas para você aprender a investir também. Então, fica aí para você saber de todas essas novidades em um minutinho. Quer diversificar sua carteira com fundos imobiliários? Tem opções novas agora da Blue Asset, que investe nesse mercado. Você já pode negociar cotas desse produto com o código BLUR11. Nessa semana aconteceu a Global Money Week, que eu vim participar aqui. Esse evento foi cheio de aula para te ajudar a poupar e investir melhor. Você precisa dessas duas coisas, poupar e investir melhor. E eu participei de uma dessas aulas, ficou muito legal. Para você ficar por dentro do que rolou, clica aqui nos links que a gente deixou na descrição. Hoje a B3 recebeu o leilão para concessão do terminal rodoviário Governador Israel Pinheiro, que fica em Belo Horizonte, e de terminais e estações de transferência da região metropolitana de BH. A empresa vencedora vai modernizar, manter e operar esses espaços pelo prazo de 30 anos. E R$ 116 milhões devem ser investidos já nos três primeiros anos de concessão. Olá, eu sou a Milib e hoje sou eu que vou passar o fechamento de mercado para vocês. O Ibovespa B3 fechou em estabilidade, com leve alta de 0,02%, aos 119.081 pontos. A empresa com o melhor desempenho do dia foi a Cogna Educação, com alta de 20,78%. O dólar e o euro caíram em relação a ontem. O dólar fechou em R$ 4,77 e o euro em R$ 5,24. O Minuto B3 vai ao ar de segunda a sexta-feira no B3Cast, nas redes aqui em tvb3.com.br. Boa noite, bons negócios e até segunda-feira. Boa noite, bons negócios e até segunda-feira.